Você não precisa da física quântica para compreender o poder da crença. Em livros como O Segredo e O Poder do Pensamento, esses livros contribuíram para uma crescente popularidade da ideia de que desejos, podem ser realizados através da visualização de um pensamento positivo. Olhando dessa forma, esses mesmos livros têm recebido críticas significativas pela sua confiança em afirmação. E essas afirmações são baseadas em ciência e não são validadas. Tais coisas como a sua invocação da física quântica para explicar como a mente funciona, bem como o seu potencial para promover a culpa pelas suas próprias falsas esperanças. Embora a afirmação de que as crenças determinam por si só a nossa saúde física, nossa situação financeira e talvez oportunidades de encontrar um amor, essas coisas pareçam equivocadas, a ideia de que as crenças têm poder tem alguma validade científica. E ela simplesmente funciona de maneira um pouco diferente, como diz, por exemplo, no livro O Segredo. E nesse vídeo nós vamos trazer para vocês as maneiras pelas quais as crenças realmente podem moldar a sua realidade. E a primeira dela diz que suas crenças influenciam seu comportamento. Uma das maneiras mais básicas pelas quais as crenças podem moldar a realidade é através da sua influência no comportamento, sem necessidade da física quântica. Por exemplo, se você acredita que é capaz, competente e merecedor do emprego dos seus sonhos, é mais provável que você perceba e procura oportunidades que possam te ajudar a chegar a esse objetivo. Também é mais provável que você tenha um bom desempenho em uma entrevista de emprego. Contrariando essa suposição que é comum, de que o excesso de confiança pode sair pela culatra, a investigação sugere que realmente pode ser um benefício para você. Pessoas com excesso de confiança tendem a parecer mais qualificadas socialmente e com um estado social mais elevado. Mesmo quando são avaliadas, as pessoas que avaliam têm acesso a informações objetivas sobre a sua real capacidade. As crenças também podem influenciar o comportamento de saúde. E as investigações sugerem que as pessoas são mais propensas a adotar comportamentos promotores da saúde. Como por exemplo, comer bem ou praticar um exercício físico. Se eles tiverem a certeza que isso vai ter uma eficácia na sua vida. Isso é, se eles acreditarem que são capazes de desempenhar de uma forma eficaz esses comportamentos. Mas o pensamento positivo tem os seus limites. E as pesquisas sugerem também que as pessoas cuidam melhor da sua saúde quando pensam de forma negativa a certo ponto. Quando acreditam que são de fato suscetíveis a doenças graves. Sem consciência da realidade e dos riscos que enfrentam, as pessoas podem não ter motivação para tomar decisões saudáveis. As crenças sobre um caráter básico, quem você é como pessoa, em um nível fundamental, pode ser especialmente poderoso. E as pesquisas sugerem que embora a culpa sentir que você faz uma coisa ruim possa motivar o auto aperfeiçoamento, a vergonha, sentir-se uma pessoa má, tende a criar uma profecia autorealizável, reduzindo a esperança e mimando os esforços para mudar. Da mesma forma, alguma evidência sugere que elogiar o caráter em oposição ao comportamento é um meio eficaz de promover comportamentos positivos. Suas crenças também influenciam o comportamento das outras pessoas. Suas crenças podem moldar sua realidade, não apenas influenciando seu próprio comportamento, mas também influenciando o comportamento de outras pessoas. Desde pessoas próximas até pessoas completamente estranhas. No estudo clássico, por exemplo, os participantes do sexo masculino foram levados a acreditar que uma mulher com quem falava ao telefone era atraente ou simplesmente pouco atraente. A análise feita depois das gravações mostrou que, ao longo da conversa, as mulheres percebidas como mais atraentes passavam a se comportar mais amigável e de uma forma mais simpática do que aquelas que eram consideradas menos atraentes, sugerindo que as expectativas dos participantes não apenas moldam as percepções do seu intelector. Elas também pareciam suscitar comportamentos que confirmavam as suas expectativas. E isso foi mostrado também em outros contextos, incluindo a própria interação entre professor e aluno. Suas crenças também podem provocar um comportamento correspondente em parcerias românticas. As pessoas que veem seus parceiros de uma forma mais idealizada do que o próprio parceiro se vê tendem a ficar mais sofisticadas em seus relacionamentos ao longo do tempo, vivenciam menos conflitos e têm maior probabilidade de permanecerem juntos. Mas por que isso pode acontecer? Uma explicação simples é que os idealizadores inspiram confiança nos seus parceiros e aliviam as inseguranças dos seus parceiros sobre o relacionamento. Parceiros mais seguros são, por sua vez, mais propensos a comportar de uma forma generosa e construtiva, promovendo maior satisfação dentro do relacionamento. Por outro lado, aqueles que percebem de forma exagerada as interações hostis dos seus parceiros durante os conflitos, são mais propensos a se comportar de maneira que provocam a mesma hostilidade e rejeição de que temem. E por último, suas crenças podem afetar sua saúde. A saúde e a doença são influenciados por múltiplos fatores que se interligam entre si, muitos dos quais não estão totalmente no seu controle, incluindo a própria genética, a exposição a toxinas ambientais, a história de trauma e circunstâncias sobre o mercado econômico. Mas tudo isso sugere que as crenças também são importantes. No estudo com adultos de meia-idade que tinham crenças mais positivas, sobre o seu próprio envelhecimento, essas pessoas viveram em média 7,6 anos a mais do que as que tiveram crenças mais negativas, mesmo quando controlados a saúde e o atual fator de risco. A própria investigação sobre o efeito placebo também apoia a ligação entre crenças e saúde. Novamente, a mera expectativa de que um tratamento seja eficaz pode, por vezes, torná-lo eficaz, mesmo que esse tratamento seja apenas uma pílula de açúcar. Mas como você pode aproveitar o poder da crença para melhorar a sua vida? Por um lado, você pode se envolver em práticas que mudem a maneira habitual que você mesmo pensa, como, por exemplo, manter um dia de gratidão ou aprender a meditação da atenção plena. Essas práticas podem ajudá-lo a perceber e também apreciar o que há de bom na vida e evitar que você seja pego por pensamentos negativos e não construtivos. Em segundo lugar, você pode definir intenções claras sobre como deseja abordar cada dia e fazer um esforço para alinhar seu comportamento com essas intenções. Mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que você quer, você vai saber que está se movendo na direção certa e usando a vantagem que você possui. E, finalmente, você pode reconhecer que, embora as crenças possam ser poderosas, elas não são, de fato, tão poderosas. E a vida é cheia de sofrimento e não desmerecemos nem merecemos nada. Reconhecer nossas limitações, reconhecer as limitações da própria crença, pode nos tornar mais compassivos com aquelas pessoas que se encontram em um estado infeliz da vida, incluindo você mesmo e eu mesmo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.